Eu estou com duas maquetes com ângulos diferentes pra poder explicar pra vocês o que é pseudofoliculite e por que que ocorre. Aqui é a epiderme, aqui é a derme e aqui é a hipoderme. Já nessa maquete, aqui está sendo representada a epiderme, essa parte escura. E aqui é a parte da derme, essa parte aqui embaixo também faz parte da derme. Então a pseudofoliculite é quando o pelo não consegue extravasar a superfície da pele, ficando dentro da pele. E isso pode gerar um processo inflamatório. E esse processo inflamatório surge porque a pele entende que tem algo estranho dentro da pele e precisa expulsar, e acaba inflamando. Então pode ocorrer a pseudofoliculite transfolicular, que é quando o pelo nasce, atravessa o canal folicular, só que ele fica preso dentro da pele, ele não consegue extravasar essa pele. E tem a pseudofoliculite extrafolicular, quando o pelo extravasa a superfície da pele, só que ele retorna pra dentro do ósseo do folículo piloso novamente. Quais são as causas da pseudofoliculite? Essa parte clarinha é a epiderme. Só essa parte tem cinco camadas, que é composta pela camada basal, camada espinhosa, camada granulosa, camada lúcida e a camada córnea. Uma das causas dos pelos encravados pode ser a hiperkeratinização, que é o espessamento da camada córnea, que é o excesso de células mortas aqui em cima. Peles ressecadas também pode ocorrer os pelos encravados. Pessoas com diabetes, as peles são mais ressecadas. Mulheres na menopausa, também a pele fica mais seca. E tudo isso favorece pra que a pele não tenha essa renovação celular, não se desprenda da camada córnea. A nossa pele, a cada 28 dias, ela tem a renovação celular. Então, o que que acontece? Ela vai se renovando de camada a camada. Então, a renovação celular, ela começa aqui, na camada basal. Então, a célula se desprende daqui, vai pra camada espinhosa, da camada espinhosa vai pra granulosa, da camada granulosa vai pra camada lúcida, da camada lúcida ela vai pra camada córnea. E aqui em cima, ela se desprende, ela solta essa camada, ela renova essa pele. Também, o que dificulta o extravasamento do pelo é o atrito na pele, pele com pele, o atrito da roupa na pele. A bucha vegetal, o excesso da esfoliação também pode causar o atrito. Então, se tem uma desidratação nessa pele, vai tendo a compactação. É mais difícil da pele fazer essa renovação celular, se desprender da camada córnea. Quando fazemos a depilação com cera, a pele acaba tendo uma agressão. E isso faz com que a pele perca água, acabe ficando mais ressecada. Então, se é uma pele desidratada, se eu não cuido, o que acontece? Quando os pelos estão nascendo, a haste do pelo fica mais fina. E como essa pele tá seca, desidratada, a pele tá mais compactada, ela não fez a renovação celular. O pelo, ele tem dificuldade de romper essa pele. Então, se eu hidrato essa pele, eu mantenho água na pele. Eu tenho uma pele que se desprende com facilidade da camada córnea. Os pelos saem com facilidade. E evito a pseudo foliculite. Então, o ideal é hidratar todos os dias essa pele.